Oi gente, a receita é massa de carolina, aquele doce de padaria irresistível, crocante e sequinho. É só colocar na panela meia xícara de chá de manteiga sem sal ou sem gramas e meia xícara de água ou 110 gramas. Ligue o fogo e deixe a manteiga derreter. Agora que ferveu, desligue o fogo. Mexa. Este é o ponto de fervura. É quando tem calor de fervido e sem borbulhar. Coloque 3 quartos de xícara de farinha de trigo ou 110 gramas e mexa. Você pode ir mexendo até misturar todos os ingredientes. Não vá empelotar, porque não está fervendo. O fogo está desligado. Verifique que a farinha já está bem misturada. Agora é só ligar o fogo e cozinhar em fogo médio por 3 minutos. Deixe a massa um pouquinho desse lado. Troque o lado da massa para que cozinhe do outro lado. Desligue o fogo. Coloque uma vasilha ou na vasilha da batedeira e vá acrescentando os ovos. São 4 ovos médios ou entre 190 e 200 gramas. Quando nós adicionamos os primeiros ovos, a massa fica assim, crespinha. Vamos continuar? A cada ovo colocado, bata 30 segundos. Nos próximos ovos, a massa começa a ficar lisa e pesada. Continua bem pesada. E o que eu preciso agora é que ela fique lisa e leve. Por isso que nós vamos entrar com o quarto ovo. Está pronto. Eu vou usar o bico 2C. Encaixa o saquinho em algum recipiente e encha com a massa. O rendimento é de 55 unidades. As carolinas vão ser levadas ao forno a 200 graus por 15 minutos. E depois, abaixo o forno a 150 graus por mais 15 minutos. Para fazer bomba, o bico é o 199, bem pequenininho. Olha em comparação com o meu dedo. Eu vou marcar aqui, com a faquinha, com 9 centímetros. Deixe o bico bem em pé. Antes de levar ao forno, deixe esperando por uma hora, em temperatura ambiente. Assim, elas vão crescer bastante no forno. Observe. Este foi pitangado e já entrou no forno a 200 graus. Este foi pitangado e aguardou uma hora para entrar no forno. Olha a diferença. A bomba será colocada no forno a 200 graus por 15 minutos. Depois, você abaixa o forno a 150 graus e assa mais 30 minutos. É importante o grau do forno para que ela saia do forno. Dourada por fora e bem sequinha por dentro. Aí é só rechear com o que quiser. Este bico que eu vou usar é o bico de rechear número 230 da Wilton. É só virar a carolina, apertar com o bico, fazer o furo. Depois, apertar o doce de leite ali dentro, até que não caiba mais. Olha, ele expande quando está bem cheio. Para rechear a bomba, você faz um furinho. Depois, aperta o doce de leite ali dentro, para ele ir recheando até a metade, mais ou menos, da bomba. Depois, faz outro furinho desse lado. E coloca mais doce de leite. Vai sempre apertando. Quando ele estiver cheio, olha o outro lado como acusa que está cheio. Porque expande. É só tirar o excesso e está pronto para cobrir com chocolate. Aqui vai ser a cobertura da nossa carolina. Aqui eu tenho o chocolate ao leite, que eu vou levar ao banho-maria, com água quente. Ou então, ao micro-ondas, potência média por um minuto e meio. Depois, eu vou acrescentar um terço de xícara de chocolate e vou mexer. Você vai mexer até esse chocolate dissolver. Depois, é só passar a pontinha da carolina. Ou a bomba. Você também pode colocar confeitos, enquanto o chocolate ainda está derretido. Leve à geladeira por 30 minutos e está pronto. Visite minha loja virtual, isamaramancio.com.br E compre meus utensílios e meus cursos online de brigadeiros gourmet, macarrons e bolos da vovó. Continue me acompanhando no Facebook e se inscreva no meu canal do YouTube. Um beijo!